No Tegames de volta e Gurizada dessa vez eu venho trazendo pra vocês uma informação sobre a Liga Italiana Isso mesmo, a Liga Italiana, vamos ter? Será? Vamos ver neste vídeo agora Então Gurizada, neste vídeo eu já vou mostrar pra vocês lá no blog do Tem Futebol Uma notícia que saiu, então vamos ver ela agora Então Gurizada, aqui ó, Série A, Liga Italiana, licenciado no PES 2019? Então, vamos ler a segunda matéria Nos últimos meses, diversos rumores sobre a licença da Série A e B Italiana Veio pipocando nas redes sociais Primeiro veio o rumor de que a Série A estaria negociando com a Konami Depois um dirigente do órgão responsável para a Série B Veio a público dizer que estava negociando com a EA e com a Konami E agora o rumor volta com força Vejamos esta imagem Deixa eu ver se dá pra abrir aqui pra vocês Esta é a imagem do Twitter Série A, Série Team Aí, publicada pela Konami A Liga da Série A, da Liga Italiana, né? Mostrada aqui no Twitter, aqui da Konami, mano Lá do Japão Muito, muito suspeito, né? Então, essa imagem do site da Konami mostra o logo da Série A e da Liga Italiana Que estará licenciada no PES 2019 Será? Será que é isso que diz? Então, a imagem é acima do site da Konami De recrutamento de profissionais para trabalharem em PES Como podemos ver, a imagem mostra bem grande o logo da Série A E, obviamente, é uma imagem real do estádio San Siro Não é in-game Mas ela chama atenção, principalmente Se considerarmos que a Konami é extremamente cuidadosa com esse tipo de coisa Que envolve licenciamento A verdade, saberemos na próxima terça-feira Próxima terça-feira No dia... Terça-feira Dia 17 Diretamente da Itália Hoje teremos o evento da PES World Tour 17 de julho de 2018 Será que seremos surpreendidos pelo Jonas Ligard? Qual a expectativa de vocês? É, gurizada Poderemos sim ter a Liga Italiana Isso aí é sensacional Principalmente agora que o Cristiano Ronaldo está indo para Juventus, né? Mesmo a gente sabendo que a Juventus é exclusiva do FIFA Porém, a Liga Italiana sendo licenciada já vai ser de grande agrado, né? Então, manos Comentem aí o que vocês acham Vamos tentar bater aqueles 500 likes E lembrando, gurizada Está rolando o sorteio do PS4 Saibam como participar Quem aí precisa de uma hospedagem de sites Pagando um precinho baixíssimo Usando o cupom NOTAG Que também diz lá no vídeo do sorteio do PS4 Você já vai estar participando do sorteio E também tendo um serviço de ótima qualidade De hospedagem de sites Se você tem sonho aí de criar um site Ter um site bacana aí Ganhar o dinheiro com o site Manos, é eles OxiHost É o lugar certo Beleza? Então é isso aí Vamos bater 500 likes Conto com o apoio de vocês, gurizada Vamos que vamos Um abraço É nóis Seja bem-vindo E se inscreve no canal Fui! E se inscreve no canal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri